Olá amigos, amigos do canal Cinecena, amigos do YouTube, hoje eu estou aqui para falar sobre o chá das folhas da laranjeira, os benefícios desse chá e como fazer o chá. Para se fazer o chá é bem simples, pega-se três folhas, higieniza-se bem, as folhas devem estar bem higienizadas, coloca numa xícara picada, adiciona água fervente, 200 ml de água fervente. Vamos deixar abafado até amornar, pode-se fazer isso aqui, tá? E agora vamos falar sobre os benefícios das folhas da laranjeira, que são muitos. Proporciona efeito calmante e relaxante, por conta de suas propriedades calmantes e relaxantes, as folhas de laranjeira proporcionam um alívio em relação ao estresse e ansiedade, além de auxiliar e melhorar a qualidade do sono à noite, tendo em vista que é conhecida por atuar como um sedativo natural. Então, um desses benefícios, né? Que é calmante, né? Outro benefício é o efeito afrodisíaco. As folhas da laranjeira também são conhecidas por serem afrodisíacas, isso porque acredita-se que elas estimulem o libido, embora não existe comprovação científica nesse sentido, mas pode-se tomar, né? Não vai fazer mal nenhum. Ajuda a aumentar a imunidade. O chá preparado a partir da folha da laranjeira, conhecido também por estimular o sistema imunológico, auxiliando assim o sistema na defesa do organismo humano. É bom para o sistema digestivo. Algumas propriedades digestivas, o ingrediente é um aliado para combater a diarreia e a prisão de ventre, também conhecido como constipação. As folhas de laranjeiras ainda contribuem em caso de digestão lenta e de gases intestinais. Então, amigos, temos vários motivos para tomarmos o chá das folhas de laranjeira. Combate cólicas estomacais. Devido o fato da folha de laranjeira ser dotada de propriedade antiespasmódicas, acredita-se que o ingrediente seja capaz de contribuir com o combate de cólicas laranjeiras estomacais. Pode aliviar dores de cabeça e febre. Se você está sentindo muitas dores de cabeça constantemente, um remédio natural que pode ser utilizado para combater o problema é a folha de laranjeira. Além disso, também é atribuído aos ingredientes o benéfico de contribuir para a diminuição da febre. Então, podemos utilizar as folhas de laranjeira para aliviar dor de cabeça constante e também atuando em febres. Ajuda a combater a retenção de líquidos. Quando acumulamos muita água no organismo, o que também é conhecido como retenção de líquido, o nosso corpo tende a ficar inchado. As folhas de laranjeira podem contribuir nesse sentido graças ao fato de serem dotadas de propriedades diuréticas. Então, é tudo de bom. Em outras palavras, isso significa que as folhas da laranjeira estimulam a eliminação de líquidos por parte do corpo através da urina, fazendo com que o excesso de água seja descartado, assim como o inchaço. Vale a pena experimentar o chá das laranjeiras. É necessário tomar cuidado para não exagerar na maneira de usar as folhas de laranjeira para não correr o risco de perder água demais e acabar sofrendo uma desidratação. Então, amigos, tudo tem o seu limite, né? Auxilia no tratamento de nevralgia. Gente, ó, não tem nada pior do que nevralgia. As nevralgias são descritas como uma dor aguda, intensa e não cessa, que pode ser experimentada em um ou mais nervos do corpo. Além da dor, a pele é localizada no caminho do nervo danificado, pode apresentar sensibilidade ao toque. Os músculos por onde o nervo em questão passa, podem ser enfraquecidos ou sofrer paralisia completa a região em que está localizado o nervo afetado. Pode-se experimentar uma sensação de queimação. E nesse sentido, as folhas de laranjeira também podem ajudar a tratar as nevralgias. Então, amigos, eu preparei para vocês o chá, que é super fácil de fazer, tá? É uma ou duas colheres de sopa de folhas de laranjeira limpas e picadas, água fervente, mel a gosto, né? Então, eu já mostrei para vocês como fazer, né? Colocar as folhas de laranjeira na xícara, adicionar água fervente, cobrir a xícara, aguardar até o líquido ficar morno, na temperatura apropriada para o consumo, ou adicione mel a gosto e tome. Pessoal, embora o chá de laranjeira, se ele seja um excelente chá, não é recomendado para gestante e paciente que utiliza um antidepressivo, não façam uso de folhas de laranjeira, tá? Então, outro cuidado importante consiste em informar o médico antes de utilizar as folhas ervas como auxiliar no tratamento de qualquer condição. Também vale a pena ressaltar que não deve substituir o tratamento médico. Amigos, eu particularmente gosto muito de chá, estou fazendo esse chá hoje para mim, né? Pois eu tenho pé de laranjeira, pé de tangerina, pé de limão. Então, decidi fazer esse chá, né? E ele atuando em nevralgia, gente. Nevralgia é terrível. E eu, por consequência de esforço, que eu fiz muito esforço para poder limpar o meu quintal, que não é pequeno, eu comecei a sentir muitas dores nos braços, né? Então, não é segredo para ninguém que eu tenho a síndrome de Jogren. E com isso, eu tive uma crise, né? Então, eu estou cuidando dessa nevralgia que está vindo agora, dessas dores nos nervos. Porque é justamente isso, uma queimação intensa, uma dor no nervo que é difícil passar, tá? Então, eu como eu movimentei muito o braço direito, cortando a árvore, lavando o quintal, ficou o nervo meio danificado. Está demorando um pouquinho para passar, mas vai passar. Por consequência de que? Eu estou utilizando chá, estou utilizando melão São Caetano também, tá? Para fazer massagem no local. E está melhorando, graças a Deus. Então, amigos, eu vou esperar amornar mais um pouquinho o chá e apresento para vocês como que ficou esse chá, que podemos tomar todos os dias, até duas xícaras por dia, tá? Então, pode-se tomar uma de manhã e outra à noite, um pouquinho antes de deitar, pois ele ajuda, né, no sono. Então, é um ótimo sedativo natural. Então, vamos aguardar um minutinho para o chá amornar e também, né, para ele liberar, né, a essência das folhas de laranja. Então, já volto já já. Bom, amigos, o chá já amornou, tá? Morninho. É hora de retirar as folhas e colocar o mel e tomar logo em seguida. Para que serve o chá das folhas de laranjeira? Nós temos vários motivos para tomarmos esse chá. Ele tem ação antispasmódica, relaxante e calmantes, antigripais, expectorantes, digestivas, afrodisíacas, bactericidas, diuréticas e sedativas. Tem ação sedativas. Então, amigos, agora vou retirar as folhinhas e vou adicionar mais ou menos. O mel é mais ou menos uma colher de sopa, tá? Ou uma colher e meia de sopa de mel. Então, vou tirar as folhinhas, acrescentar o mel e apresento para vocês. Fica um chá simplesmente delicioso. Bom, amigos, acrescentei duas colheres de sopa rasa de mel. As pessoas que estão passando por um problema de resfriado, tosse, gripe, muito forte, pode também acrescentar algumas gotinhas de própolis. Agora, esse chá é preciso ter cautela mesmo, pois fica uma delícia. Gente, é um chá que tem um sabor maravilhoso. Olha só. Gente, esse chá é maravilhoso. Você toma um litro desse chá brincando, só que não pode, né? O certo são mais ou menos de duas a três xícaras por dia, tá? As pessoas que estão passando por um problema de nevralgia, polineuropatia. São dores nos nervos, né? É uma boa opção, pois as folhas da laranja têm propriedades sedativas. Com isso, atuando na parte dos nervos, né? Que atuam nessas dores, que são dores terríveis. Então, amigos, ficando por aqui, espero que vocês gostem. Compartilho com os amigos o poder das folhas da laranjeira, atuando em dores neuropáticas, dores de cabeça, gripe, resfriados, dores estomacais. Então, é tudo de bom tomarmos esse chazinho duas vezes por dia. Fora que é delicioso. Um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Tchau, tchau, gente.